Céu e mar Minha vida é uma ilha bem distante Flutuando no oceano da aventura de viver Céu e mar, estrelas na areia Verde e mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem Geralmente o que a gente quer na vida É preciso esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria No carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Verde e mar, espelho do céu No carinho e mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem Geralmente o que a gente quer na vida É preciso esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria No carinho e mar, espelho do céu No carinho e devoção de um bem querer Eu vou amando E o meu barco vou levando a céu e mar Minha vida vou passando, meu amor Eu vou amando Eu vou amando E meu barco vou levando a céu e mar E meu barco vai levando a céu e mar, sai E ela me quer ver E agora eu vou levar Eu quero ver E vou me amar Eu vou falar Eu vou levar Eu vou levar